Bom, meus amigos, voltamos no canal com Jurassic World Evolution 2 Vamos lá, cara, vamos começar esse negócio aqui, vamos fazer, enfim, o modo livre, tá? É o modo livre que a gente vai começar a montar aqui Eu tinha feito Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, tenho 3 ainda que eu não fiz Mas isso a gente pode fazer um pouquinho mais pra frente, né? Até onde eu sei, não estou com pressa, né, cara? A gente pode fazer depois isso daí Vamos fazer o modo livre, eu tenho muita coisa que eu quero mexer, cara, poder criar E, obviamente, eu peguei o local de San Diego, que é o local que eu achei mais bonito Beleza? Já tem um teatro ali bonitinho, que a gente vai usar também, inclusive E vamos lá, cara, let's go, meu parceiro, vamos construir aí um local muito interessante, meu querido Vamos lá, sem energia, tá? É um modo livre, tá? Só que também tem as preocupações dele, né? A gente tem umas certas preocupações aqui Beleza, vai ter que colocar esse gerador aqui, não tem como fazer nada diferente mesmo Depois eu vou trocar isso daqui Vamos colocar esse gerador bonitinho pra cá É... tá, sem limite o dinheiro Beleza, aqui tem um teatro e depois eu vou ter que construir aquelas coisinhas padrões Aqui eu tenho que construir o que mesmo? Deixa eu ver, centro de operações Um ponto de chegada, vai ter que ser aqui Vamos colocar um pontinho de chegada Se eu não me engano é esse, não é? Não, não é esse daqui não, ponto de chegada? Entrada principal para o parque Os visitantes vão deste ponto até os dinossauros e as atrações Centro de ciência, centro de expedições, centro de controle Instalação de resposta É esse daqui mesmo, cara É este mesmo Só que esse daqui é... Esse item aqui é o local de entrada do próprio Jurassic World, no caso, né? Eu vou ter que fazer algum jeito aqui pra arrumar isso daqui Calma Deixa eu deixar mais ou menos rente aqui Que eu acho que ficaria legal, né? Se ficasse assim Vamos puxar um caminho Vão ser dois caminhos Ah, aqui a gente conecta aqui Esse daqui eu conecto lá na frente Calma aí Não, não quero nesse do lado não, cara Eu quero retinho É... tem como... Não, não tem não Beleza Calma Oxe, mano Ele vem reto aqui de uma forma absurdamente estranha Conectei Pelo amor de Deus, cara Você deletou o caminho errado, meu parceiro Ô, joguinho Peraí, que eu quero arrumar bonitinho isso daqui também Agora é o parque que a gente vai montar real Parque, parque, parque Não vai ter alteração, não vai ter nada Não é modo desafio nem nada Vamos montar um parque bonitinho Peraí, que eu quero montar um negócio legal Tá bom Vamos puxar daqui Eu tô tentando puxar retinho, mano Pra não ficar torto, né Beleza Ó Interessante Legal O parque provavelmente tá fechado, né Parque fechado, logicamente Não vou abrir o parque ainda Aqui já tem as coisas E eu preciso colocar uns certos itens no parque, né Onde eu vou pôr? Onde eu colocarei isso? Aqui na entrada eu acho legal a gente colocar outras coisas Sem ser centro de operação e os caramba Vamos colocar centro de controle Vou colocar tudo aqui atrás, tá Acho que vai ficar melhor se a gente fizer isso, ó Colocar aqui atrás Ali na frente é chegada dos visitantes E coisa dos visitantes Aqui atrás a gente coloca o resto Centro de ciência Vou tentar organizar da melhor forma possível, tá Não sei se vai ficar bom não Mas vai ser a melhor forma possível Tá bom Centro de operações Centro de expedição Deixa eu colocar Deixa eu ver onde eu posso pôr Vou colocar mais pra cá Vou tentar encaixar mais ou menos aqui no local Deixa eu ver Pera aí Aqui E temos instalação de resposta Instalação de resposta Eu vou colocar De frente com esse tiozão aqui Ah sim, beleza Bom, vamos lá Vamos começar a puxar os caminhos Retinho, beleza Aqui a gente puxa pra cá Não, pera Aqui, ó Pra cá Esse eu puxo pra cá Tá, calma Eu não quero fazer um negócio muito zoado, mano Já tá meio estranho isso aqui, na verdade Já tá meio estranho isso aqui, na verdade, cara Eu fiz isso tudo ali Eu acho que eu devia ter feito o caminho primeiro, hein Aqui também a gente puxa reto Beleza Pra lá Ficou torto Aí, agora sim Pra cá Show Deixa eu ver Esse daqui ficou de boa Esse daqui Sei lá, não ficou muito bom, não Esse daqui eu acho que eu vou deletar, hein É... Demolir construção E demolir construção Deixa eu ver, demolir Demolir Demolir, beleza Voltei Vamos deixar o caminho pra cá Quero fazer um negócio bonito, tá, mano Eu não quero fazer um negócio tipo Ah, tanto faz Não, não Fazer um negócio bonitinho Vou puxar aqui, ó Reto Beleza, deixa assim Aqui, tá errado Eu vou deletar tudo Vou deletar tudo, cara Tá muito estranho esse negócio aí Vamos puxar a partir daqui, ó Mentira Não vou puxar a partir daqui, não Aqui eu quero colocar itens, mano Não quero colocar esses Esses coisinhas aqui Pera aí Vamos fazer assim, então, primeiro, ó Visitantes Serviço pequeno Eu quero colocar essas coisas aqui Ahn... Pode ser buffet Vazio Pode ser vazio Chafariz O que mais que a gente pode pôr? Excepção de fóssil Tá legal Sem fote de energia Beleza Ahn... O que mais que a gente pode pôr? Serviço pequeno também Tá Eu vou colocar outro serviço pequeno aqui Só que vai ser de... Bebida Calma Sem problema, minha querida Sem problema Vamos colocar o lojinho de presentes Acabei de ser informada Que uma tempestade de areia Pode atingir o parque em breve Podemos sofrer danos sérios Especialmente na infraestrutura Este é um desafio Para nossas operações Então Se prepare para o que vier No problema, minha querida Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem problema Se quebrar alguma coisa Porque não tem nada Eu tô construindo o parque ainda Calma Vamos construir o parquezinho Bonitinho Pera aí Vou construir aqui, ó Eu não quero ficar gastando Coisa aleatoriamente, não Pera aí Pra cá Reto Reto, reto, reto Felicidades O resto a gente deleta Vou deletar tudo Depois a gente constrói de novo Eu tô... O dinheiro é ilimitado no caso, né? Então fica tranquilo Aqui a gente deleta também Acelera isso daí Bonitinho Beleza Vou tirar Tá, vamos aqui É... Tá, é operações ainda Operações Centro de controle Beleza Aqui centrinho de controle Só que vai ter que ser retinho Calma Assim, tá reto? É que não dá pra ver direito A câmera tá cortando Tá, a reto é aqui, ó Reto Tá reto Vamos conectar o caminho Conectei Show, tá conectado? Ou não conectou? Tô achando que não conectou, hein? Ah, cara, tá conectando Tá meio estranho Mas tá conectando É areia Conectado Ahn... O que mais que a gente vai pôr? Calma aí Vou fazer um negocinho bonitinho Já tô fazendo A gente faz um negócio show Ciências Ciência 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 Famosa ciência Eu vou colocar, mano Aqui Não vou pôr porque não cabe Cabe pra cá Aqui também não Aqui Vou colocar aqui Quero aproveitar o espaço Meu parceiro Vamos aproveitar o espaço Fazer um negócio organizadinho Sem crise Ahn... Tá, eu não tenho o caminho É... Mais... Cumprido, né? No grosso ainda No momento, no caso Nossa, tem umas incubadoras O que mais que a gente tem aqui? Tem coisa pra pôr os dinos aquáticos? Tem coisa pra pôr dinos aquáticos? É... Meu parceiro O negócio vai ser da hora, cara Nossa, vai ser legal Pera aí Que eu vou colocar dinos aquáticos também Nesse parque Lindo, mano Primeira vez que eu vou mexer com dinos aquáticos Pra ser sincero Depois que eu comprei o game, mano Depois que eu peguei o game Até hoje eu não mexi Só com os voadores Caraca Bom, vamos conectar aqui Aqui, conecta aqui Deixa eu ver se ficou legal Não ficou legal Não ficou nem um pouco legal Ficou com um pedacinho pra fora Ficou estranho Pera aí Que eu tô com um caminho Diferente, cara É por cor? Não, cara Segue o padrão, né? Depois eu altero Legal seguir o padrão Depois eu altero Por isso que ficou daquele jeito Deixa eu substituir aqui, ó Aê Assim ficou melhor Beleza, coloquei Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui Instalação de resposta Vou tentar colocar de uma forma que não cupe tanto espaço, mano Aqui não dá Aqui acho que dá Mas também a situação aqui não ficou legal, não Onde que eu posso pôr? Eu não quero puxar muito caminho, entendeu? Minha ideia é evitar puxar caminhos Pra não ficar cheio de caminhozinho aí Senão vai ficar... Nossa, vai ficar estranho demais Tá, aqui ó Já puxou um Eu vou puxar um pra cá, então Vou puxar pra cá Tentar conectar Colocar bonitinho, no caso, né? Vamos tentar colocar bonitinho Não encaixa aqui Bom, vai ficar aqui atrás mesmo Ficar aqui atrás assim Vamos puxar o caminho Depois eu tenho que colocar uma parte de energia elétrica Eu ainda vou ter que colocar os geradores únicos, né? Vou ter que colocar os geradores por aqui Pra gente poder resolver e mexer aqui, né? Continuar usando as coisas aqui, no caso Porque senão a gente não tem muito o que fazer É, ficou estranho, cara Tá me dando um toque isso daqui Mas vai ficar assim Deixa eu ver aqui Aqui vai ter que ser isso daqui, como eu falei Cabe aqui? Não Cabe aqui? Porque aí já mata dois coelhos com uma cajadada só Já resolve ali na frente e aqui atrás Beleza Energia elétrica funcionando O que mais que a gente não colocou ainda de operações? Instalação de resposta Espaços de melhoria, tá Eu já coloquei uma instalação de resposta, mas... Já coloquei? Não coloquei? Não sou louco? Na verdade, coloquei... É, já coloquei uma Eu vou colocar outra aqui, ó Vou colocar uma desse lado aqui, ó Tá vendo? Vou colocar outra aqui também Atrás das construções Vai ficar legal Aqui atrás, ó Só que eu tenho que deixar uma... Meio organizada, né? Pera aí Beleza Construído Vamos puxar um caminho Puxar caminhozinho também Show Tá funcionando, cara Agora eu quero fazer as pesquisas Tem uma porrada de coisa que a gente não pesquisou Não tem disponível Os ginos provavelmente também não tem disponível ainda Eu vou puxar a parte de energia Só que eu não tenho funcionário Vamos ter que contratar funcionário Pera aí Calma, meu bom Vamos contratar funcionáriozinho Eu quero fazer bem pensado, tá O parque Eu não quero fazer de qualquer jeito Cara Acho que essa daqui, ó Você Você Quem mais? Deixa eu ver Não, calma Tá dando double click Double click Você Não Pode ser você Deixa eu pegar alguém mais Aqui, ó Bem estar também é legal Beleza Vamos aqui pra pesquisa Eu quero começar a fazer as pesquisas Pra liberar a parte de energia elétrica Pra não ter que ficar colocando gerador Porque depois eu tenho que ficar ainda atrás Pra trocar E é zoado Vamos fazer essa pesquisa aqui Pode pesquisar Beleza Deixa fazendo as pesquisas Tá Não está acelerado O que que eu quero fazer Seria legal se a gente fizesse, cara A parte de Do aquático É que eu não vou conseguir usar o teatro, né No caso Seria legal se a gente fizesse a parte de aquático aqui, ó Uh, interessante Calma aí Que eu já tenho um trâmpit Já tenho um trâmpit Calma Pensei no negócio Veio à mente Já veio à mente Já veio à mente Eu vou fazer Pera aí Aqui A gente vai puxar reto Eu queria fazer igual ali Só que tá osso, né Pra gente fazer assim Tá Aqui Tá bom Na verdade Aqui eu acho que tá muito pra trás Aí eu tenho que fazer assim, né Pô, jogo Você podia ter Alguma config Pra gente fazer esse negócio aqui Facinho, né Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer esse negócio reto Jesus amado Como que eu faço isso reto Assim tá reto Acho que tá reto isso daqui, não tá Acho que tá reto Pera aí Agora tem que fazer de perto Senão não vai Vamos aqui Aqui É bom que tenha espaço aqui atrás Porque eu já vou fazer uma outra coisa também Beleza Aí Tá Aqui eu vou ter que puxar também Calma Vamos puxar Eu quero fazer a entrada do parque, cara Com Já os dinos aquáticos Pra ser sincero Quero a entrada do parque Com os dinos aquáticos Mano Até dava pra gente fazer um negócio Milimetricamente Bem feito Quer ver? Vamos fazer assim Pera aí Milimetricamente Bem feito Calma Caramba Meu parceiro Podia ter as medidas aqui certinho Pra gente não ter que ficar fazendo isso Vamos puxar Puxou Eu acho na real, cara Que tá certinho Tá certinho Nem precisa Eu ia marcar ali pra ver se tava De acordo Mas tá real De acordo E agora aqui, cara Eu vou fazer como? Vou ter que puxar de uma forma Que Sei lá Que fique bom Não sei se vai ficar Ó Deixa eu ver Tem que ser mais Pra dentro Ou tá bom assim? Um pouquinho mais pra dentro Eu acho Aqui assim, ó Pera Pera aí, cara Elimina isso daqui Pera aí Show Agora vai Pode deletar Pode deletar Delete isso daqui É que é difícil controlar a câmera A câmera não é precisa Você mexe Ela vai dando uma paradinha E aqui na frente Eu vou tirar isso daqui tudo Vamos tirar Tira 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 isso daqui também Tira isso também Tira também Tira Eu quero fazer um caminho principal, cara Pra colocar aqui Pra ser sincero Pra ficar da hora Pra ficar legal Ó, aqui ficou legal Aqui na frente Eu quero colocar a parte do dino aquático, tá? Aqui na frente Literalmente na frente Quero colocar os dinos aquáticos Deixa eu fazer mais pesquisa A gente precisa ver se eu consigo liberar algum dino agora, né? No caso Temos aqui a parte de energia elétrica ainda Só que habilidade insuficiente Beleza Não tem habilidade suficiente pra fazer isso Tá Parte de cercados Eu consigo fazer o quê? Nada Melhorar a avaliação do parque Beleza Fechou Vamos ver Os dinos Eu vou colocar um negócio de incubação aqui atrás, tá? Eu vou colocar um em cada um Porque senão eu vou ficar tendo que transportar E vai ser um rolê gigantesco Então vamos conectar aqui atrás, ó Eu vou conectar o negócio Nem coloquei o cercado, mano Eu buguei Pensei que era o cercado Pera aí Não, mentira Pera Aqui é tudo do Jurassic World, tá? Galeria de observação Vou colocar uma aqui Vou colocar uma galeria de observação também aqui Calma aí O que eu quero fazer é o parque Pera aí Vou colocar uma galeria de observação aqui de frente Isso Só que tem que tá bonitinha, né? Ah, aqui A outra tá... Do outro lado tá como? Mais ou menos aqui, né? Tá Vou colocar aqui O parque está fechado É... Você precisa abrir o parque Pra trazer os visitantes Não, eu tô ligado Relaxa Relaxa que eu tô ligado Só tô resolvendo um negócio aqui Rapidão Rapidão Deixa eu ver como ficou Não, ficou ruim Ficou legal E ali do outro lado tá como? No meio? Tá, acho que deve... Deve tá no meio Vamos pegar aqui a atração também Observação... Observatório no caso, né? Observação não Observatório Aí a gente vai conectar bonitinho ele aqui Show Vamos puxar os caminhos Mentira Não vou nem puxar caminho primeiro não Vamos puxar só o cercado Vamos puxar daqui não Vamos puxar daqui, ó Eu tô ligado que eu preciso conectar aqui primeiro Senão a gente não consegue puxar nada Pra cá Pera Tem que ser no limite Aqui Daqui pra lá Também não dá Vou ter que puxar um pouquinho mais Agora vai Aê Só que, cara Pera aí Eu vou puxar reto mesmo Eu ia puxar meu torto Mas não Vou puxar retinho mesmo Porque fica melhor Vamos puxar pra cá, ó E daqui a gente vem Conecta Dá pra chegar mais próximo? Dá Conecta aqui E agora tem Tenho que deixar Mais ou menos ali Deixa eu ver Deixa eu ver a distância Pera aí Tem que deixar um negocinho bonitinho, né, cara? Não vou fazer um negócio qualquer, não Acho que assim tá bom Beleza Tá retinho, meu parceiro Retinho Retinho Melhor impossível Conectado Agora pra cá Agora eu também tenho que fazer um trâmite aqui Eu acho que também vai ser tranquilo Ah, como já tá reto ali Aqui Ah não, meu parceiro De novo esse negócio Deleta Pera aí Daqui a gente puxa de boa Mais um pouquinho E aqui eu vou ter que deixar na quina Pera aí Na quina E agora a gente puxa pra cá Só que eu vou ter que conectar Vamos puxar pra cá Daqui eu puxo pra cá E agora a gente conecta Nossa Pensa num cercado bem feito Olha isso Caramba Ficou bonito Ficou bonito Não ficou feio não Ficou bem bonito Tá, aqui eu vou colocar Aqui ó Em cima da linha E agora eu conecto aqui Aqui eu vou puxar também Reto Mentira Não vou puxar reto não Senão eu vou perder muito espaço Vou conectar aqui Daqui a gente puxa pra cá Boa Agora vai retinho 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 Beleza Aqui vamos pra cá Em cima da risca Conectado Mesma coisa aqui do outro lado Puxamos Puxamos pra cá também Pera aí Aê, boa E agora vai retão Nossa, mas vai ficar bonito, hein Já tá ficando bonito Na verdade, né Pra cá Boa Boa Beleza Calma aí Aproveitar espaço Calma que agora aqui Vai ficar meio difícil Pera aí Pera aí Pera aí Aproveitando espaço Totalmente, né Conectei? Não, não fechei Aí, fechou Aqui Pra cá E aí vem pra cá É porque é bom assim Porque eu tento É bom pra gente poder acertar Tipo, mais ou menos a distância Sabe? Pra não fazer De qualquer jeito Pera aí Aê, boa Fechou aqui Agora vamos pra cá Caraca, mano É gigantesco esse negócio aqui, né Pelo amor de Deus O que eu tô fazendo? Nem sei mais o que eu tô fazendo Tá certo isso daqui, cara? Tá certo, não tá? Não sou louco? Tá certo, tá certo Nem lembrava mais o que eu tava fazendo Pra ser sincero Tá, aqui já tá no limite E agora a gente vai puxar pra cá Puxar mais um pouquinho Beleza Vamos puxar a partida aqui primeiro Porque eu consigo ter mais ou menos uma noção Ó, vamos puxar Pera aí, eu quero puxar reto Só que tá difícil de controlar esse analógico, hein Não, cara Aqui Tá difícil de controlar esse analógicozinho, hein Aê Retinho Retinho Tá, agora você Conecta aqui pra mim Pelo amor de Deus Não, aí não Conecta aqui Aqui, cara Pera aí Deixa eu puxar mais Porque senão ele vai ficar querendo conectar na ponta Eu não quero que ele conecte na ponta Eu já fiz tudo bonitinho Pra agora estragar Não, meu parceiro Vamos fazer bonitinho Tá, estragou Caraca, mano Custa fazer negócio reto Show Show Agora até que enfim, né Vamos colocar aqui, ó Incubação Eu vou colocar É, tem que tirar um pedaço, né Do negócio aqui Eu vou tirar aqui, ó Eu vou conectar aqui Pera aí Vamos tirar esse caminho Acho que um só tá bom, né Pra tirar o caminho, no caso É, um só tá bom Conectei E aqui eu vou ter que fazer Como? Deixa eu ver É, um só nada, né Um só nada, né Vou ter que puxar aqui, ó Pera aí Reto Bem de leve Um pouquinho mais E agora a gente fecha aqui Beleza 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 Vou ter que sair conectando o caminho agora Jesus Pera aí Tá, esse daqui pode ser Daqui pra cá Conectado Vocês também tem que conectar Conectei Pesquisa disponível Atrações de visitantes Tá, pera aí que eu tô conectando tudo Tem muito observatório aqui A parte dos aquáticos Eu quero muito ver como a gente vai fazer, né Porque Não sei como que é o observatório dele Como eles são observados No caso Bom, vamos lá Deixa eu ver se eu já consigo pesquisar alguma coisa Ou se a gente tem que ir atrás Espero que já tenha pelo menos alguma coisinha Pra gente poder soltar Não tem nada Não tem nada Assim é da hora Assim eu gosto Assim eu me empolgo Assim eu fico empolgado Deixa eu ver Tem que ser herbívoro, cara Pode ser esse nasotoceratops Tem que ser herbívoro Não pode ser carnívoro Porque o cercado que a gente fez É pra herbívoro, né Dá pra fazer mais de um? Não Como é que pesquisa os aquáticos, meu parceiro? Será que ele libera na água? Tipo, dentro d'água Vai liberar o negócio? Porque eu fico pensando Eu falo Caraca, como é que será que libera Esse negocinho aí? Deixa ele fazer a pesquisa Acelerando a pesquisa Enquanto isso eu vou colocar aqui um Um leve Um pouquinho de água, né Vou colocar um pouco d'água Só que eu vou fazer diferente Do que eu fiz lá no primeiro parque, tá? Eu vou fazer assim, ó Fazer assim Colocar aqui, ó Boom Aí a gente vai fazer o outro Deixa eu ver como é que eu posso fazer Eu queria fazer um pouquinho em cada lado No meio eu não queria colocar nada não Pra ser sincero E aqui assim, ó Tá vendo? Bem diferente Com um pouquinho de água Sem muita crise Sem muita coisa Vamos puxar aqui, ó O relevo Mexer no relevozinho Que vai ser legal se a gente mexer Bem de leve Bem de leve Coisa pouca Coisa pouca Bem de leve, ó Bem de leve Inclinação Diminui a inclinação Diminui a inclinação Isso, meu garoto Isso Vai ficar legal Aqui também, ó Seria legal se tivesse, né Já que é um cercadinho Não, aqui ficou zoado Do jeito que ficou, ficou zoado Não era pra fazer isso não, cara Aqui, ó Peraí Não, caramba Aí, assim Assim, assim Assim, assim Tá, ficou reto Não, mas ficou melhor Que tava antes Aqui, ó Eu queria fazer mais ou menos Umas lombadas ali Não Também fica fazendo coisa Aqui Ali na frente não dá pra mexer Aqui a gente puxa também Aqui também Eu acho que com Um pouquinho de relevo Sabe? Essas coisinhas assim Fica melhor, cara É um negocinho muito Mano, deixa eu mexer nesse negócio aqui Porque tá muito abrupto as quedas Tá muito abrupto as quedas Assim fica melhor, ó Show Beleza Vamos lá Fez a pesquisa Hoje, o que aconteceu? Ah, acabou a energia Acabou a energia, né Meu parceirinho Acabou a energia A famosa energia Combustível Por isso que eu não gosto dessas coisas aqui, cara Acaba a energia em dois segundos Beleza Aqui também Acabou a energia Vamos reabastecer Aqui principalmente, né Porque não tem nada aqui Só tem um Pra cuidar de tudo Vamos lá Em fósseis Vamos ver se a gente consegue extrair Rápido algum, né Opa, pra vender? Muito bom, cara Nem preciso, mas Muito bom Beleza 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 E mais dois Esse daqui já vai vir 77% já Vai extraindo aí Que eu vou colocar mais gente aqui Pra ir atrás de alguns outros fósseis Herbívoro, cara Tem que ser herbívoro Se for canívoro Eu só ignoro Ignoro Tem que ser herbívoro, cara Herbívoro Estrutiomimo Estrutiomimo pode ser Qualquer coisa depois Eu só transfiro de um lugar pro outro, né Porque se não for, mano Não vai ter sentido a gente fazer Aqui ainda tem um lugarzinho Pra gente conectar Vou conectar o caminhozinho Bonitinho aqui E lembrando pra você Que é novo no canal E ainda não conhecia o canalzinho, né O nosso canal Poderoso Do Jurassic World Evolution 2 Se você gosta de dinossauros, cara Já se inscreve aí no canal Pra não ficar por fora De nenhum vídeo Que vai estar sendo Lançado aqui mesmo Inclusive tem o nosso grupo do Discord Se você tiver interesse Também tá aqui na descrição do vídeo Inclusive tem até Uma imagem aqui Pra você se direcionar Aqui embaixo da câmera, né Se você entrar lá Eu aviso sempre Quando sair algum vídeo novo E tem uns grupos lá De jogos específicos Que a gente tá trazendo Aqui pro canal também Se você tiver interesse Logicamente, né Eu tava dando uma olhada Eu acho que vai ficar de boa assim Tem uns aviários, né Pelo espaço, né No caso Acho que vai ficar tranquilo É, tá acelerado ainda, tá Vai, meu parceiro Nasutuceratum Ele já vai ficar tranquilo Só que eu não sei Se ele gosta De conviver com Muitas criaturas, né No caso Vai ter que gostar Porque eu vou soltar ele aqui No nosso habitat, mano E eu não vou fazer muita alteração nele Na verdade eu não vou fazer alteração nenhuma Vamos colocar esse tiozão Com esse daqui Pode pesquisar Manda bala Pode mandar bala Vai São cinco viáveis Cinco viáveis Viáveis não A ninhada Cinco Quantos sobreviveram? Três Só vai Três dinos Vamos fazer aqui Porque eu preciso soltar Alguma criatura, mano Senão vamos ficar aqui Não vai ter ninguém pra Dar um rolezinho no parque No caso, né E eu preciso pesquisar As outras coisas também, cara Banheiro É... Banheiro E banheiro Deixa eu ver aqui Atrações Serviços Não tem nada, cara Nem sanitário tem disponível, velho Nem sanitário tem disponível, mano Visitantes Olha aí, cara Cadê o sanitário? Não tem banheiro Não tem banheiro Os caras vão ficar Eles vão ficar sem no banheiro Não tem banheiro Aqui tem decoração Mas não tem banheiro Bom, vamos soltar Ai, não Ainda não acabou, não Ele terminou de fazer Outra exploração, no caso Vamos soltar O nasotoceratops Vamos ver o que acontece Vamos ver com, né Eles saindo aí bonitinhos Os três Poderosos Grande O Construções principais De visitantes Três itens desbloqueados Eu pensei Jurava que era um filhotinho, cara Ele saiu um pouquinho menor Beleza Espaço aberto Eu sou um cientista Alguns me chamariam de artista Escultor Minhas esculturas são dinossauros De carne e osso Tá certo, cara Expandindo o território Olha lá Você consegue enxergar a semelhança Entre o nasotoceratops E o gado moderno? Observe atentamente os chifres Em relação aos olhos Fica claro pra mim Que À medida que trazemos Esses animais De volta à vida As conexões Entre o passado E o presente Se tornam mais Nítidas E junto com elas Nosso entendimento É disso Que trata Minha ciência Entendi 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 Tá certo Bom Deixa eu colocar aqui A folha baixa Que ele tá precisando Que eles gostam De folha baixa Coloquei um pouco Eu acho que já tá razoável Pra eles Eu preciso ver se eles Querem alguma outra coisa Não Tá feliz Beleza Vamos fazer a extração De mais fósseis Mais DNA ali Nasotoceratops Tem uns Estrutiomimos Estrutiomimo Estrutiomimo E esse daqui a gente vende Beleza Pode pesquisar E eu vou colocar Pra ir atrás De mais fósseis Vamos colocar aqui Iniciar tarefa Vamos usar aquele mapa De expedição Vamos ver o que a gente Pode conseguir aqui A maior parte Pelo que eu tô vendo É a partir de níveis Que a gente vai conseguindo No parque E eu ainda nem abri o parque Eu vou abrir Na verdade daqui a pouquinho Só deixa eu ver O último aqui Estrutiomimo É o que a gente tá Indo atrás já Tem outro Em algum outro lugar Não Só temos esse daí Bom Vamos pesquisar então Vamos aqui em Ceratossauro Ceratossauro Cara Se para trás Bastante gente Pra ver o parque Também Vai ser interessante Deixa eu fazer a pesquisa aí E vamos abrir o parque Temos só 3 dinos Mas São 3 dinos São dinossauros No caso Abrir o parque Parque aberto E eu ainda não tenho Pesquisa o suficiente O lucro tá em menos 7.500 Não tem gente No parque O parque abriu Não tem ninguém Mas tá tranquilo Caraca Ficou Ah tá Esse daqui é presente Ah não BBK BBQ Temos bebida Temos presentes É presente Deixa eu ver aqui Bonecos Presentes Refrigerante E comida É Temos tudo aqui Ó tá chegando Pessoalzinho tá entrando Cara Pessoal tá entrando As estrelinhas Estão subindo Vamos acelerar Vou coçar até meu olho aqui Pelo amor de Deus Vamos acelerar isso daí Vamos ver o que vai acontecer Nesse negócio aí Vamos dar uma olhadinha Cara Vamos dar uma olhadinha Que eu quero ver O pessoalzinho entrando E a gente Nossa senhora Eu quero ver subindo Na verdade tudo Ó tá todo mundo entrando Passeando Plataforma De observação Mais um Outros núcleos É Outros núcleos Carlinvoro pequeno Dois itens desbloqueados Tá desbloqueando tudo Na verdade né Deixa eu terminar Ó Desbloqueou também Adrossaurídeo Dois itens desbloqueados Tá desbloqueando os dinos No caso né Pode desbloquear Já tem alguns dinos Soltos no nosso parque Expedição concluída Visualize na tela De fósseis Tá Deixa eu dar uma olhadinha Tem alguns brigando Ali pelo que eu vi Mas também tá tranquilo Vamos recolher Herbívoros Nodossauro Coritossauro Eu sei qual que é Coritossauro Parasauro Coritossauro Temos aqui também Estrutiomimo Vamos nesse daqui Nodossauro Eu acho que não é um Ah não é sim É Apareceu ali Deixa eu ver Ele aparece aqui Qual que é Ali em cima É aparece ali em cima Cara Nodossauro Pelo que eu vi Eu já sei qual que é Jilofossauro Cara eu queria um herbívoro Mais legal mano Parasauro Também tô ligado Qual que é Meu parceiro Aqui é só carnívoro Pelo que eu tô vendo né Eu já sei lá Eu já sei lá Eu já sei lá